Nós vamos agora às Alagoas, Maceió, capital do estado, onde o governo federal detalhou investimentos do novo programa de aceleração de crescimento, o PAC, para o estado de Alagoas, que não é um estado qualquer, pela sua importância, óbvia, mas também porque é o estado de Arthur Lira, é o estado de Renan Calheiros e o estado de Maílson Franklin, repórter da Jovem Pan Maceió, que traz as informações. O novo PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento, foi lançado oficialmente em Alagoas nesta segunda-feira. A solenidade do evento aconteceu no Centro de Convenções de Maceió. Participaram do evento o governador de Alagoas, Paulo Dantas, o ministro do transporte, Renan Filho, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A Alagoas vai receber um total de recursos de 15 bilhões e 400 milhões de reais. Entre as principais obras para o estado estão a duplicação de quatro trechos da BR-101, a duplicação do Arco Metropolitano, a construção do novo Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca, a garantia da conectividade de 2.357 escolas, além de investimentos para retomar as obras do trecho do Canal do Sertão. O novo PAC vai investir em diversas áreas no estado. Na área da educação, a rede pública de ensino vai receber melhorias, com a construção de 17 escolas, 37 quadras e 32 creches. Para a saúde, o novo PAC inclui a retomada de 23 obras e unidades básicas de saúde em 15 municípios. Na área de portos, o novo PAC contempla projetos de arrendamento de terminais do Porto de Massaió, atendendo a necessidade do estado para melhorar a entrada e saída de mercadorias.